Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é e como funciona e hoje nós estaremos falando a respeito da turbina do carro ou carro turbinado como a gente ouve falar aí Bom, contato com a gente aí, e-mail engenhariacompanhia2016.gmail.com Através do youtube, www.youtube.com.br Lá no facebook a gente tem uma página, www.facebook.com.br Engenharia e companhia, tudo junto, não abreviado, companhia E a gente tem um grupo também, facebook.com.br Na página a gente divulga o nosso trabalho e no grupo a gente divulga outras informações e disponibiliza materiais técnicos que a gente tem disponível E lá no twitter também a gente tem um contato, twitter.com.br engenhariaecia Bom, vamos lá O que é uma turbina? Então a gente vai falar do ponto de vista técnico Então turbina é toda a máquina que extrai energia de um fluido em escoamento transformando-a em outra forma de energia No caso, um eixo girante Em outras palavras, transforma a energia extraída do fluido em potência de eixo Então a turbina, seja ela qual for Uma turbina a gás, uma turbina a vapor, uma turbina hidráulica, a turbina do carro Ela é uma máquina que vai extrair a energia do fluido E transformar essa energia que o fluido tem Então a gente falou em uma outra aula e em um outro vídeo Sobre o selo mecânico, que fluido é o que? Líquido e gás é considerado fluido É como se fossem agrupar esses dois tipos de formas da substância Líquido e gasoso Numa única substância só Ou numa única classificação Então esse é o fluido Então a turbina é o equipamento que vai extrair Ou seja, tirar energia do fluido É isso que a turbina é Aí vem algumas perguntas aqui para a gente entender o princípio de funcionamento Que fluido é esse que a turbina aproveita? Bom, o fluido que ela aproveita é o fluido do escapamento do motor Então o motor está funcionando Então digamos lá os pistões Então a gente tem motor de um cilindro, de dois, de quatro, de seis, de oito, de doze E assim por diante Quanto maior a potência, maior o tamanho do equipamento, do motor Maior vai ser a quantidade de cilindros Então você tem lá os pistões subindo e descendo Então ele vai fazer Hoje a maioria dos motores são de quatro tempos Então ele vai estar fazendo o ciclo Cada subida e descida Ele tem um ciclo Por isso que é quatro tempos E aí ele vai Num determinado momento, que é a última fase Ele vai expelir o gás Que foi resultado do processo de combustão e explosão Então eu injetei nesse motor Ar e combustível Ou no caso do motor a diesel Eu admito o ar e injeto o combustível Mas aí são diferenças entre os motores Que a gente pode falar isso num outro vídeo E aí ele vai pegar fogo Vai explodir E vai gerar a potência A potência do motor E aí o que a gente tem Esse gás tem que sair Que é o escapamento Aí ele passa por essa turbina E vai gerar O que a gente falou agora há pouco Potência de eixo Ok Então vem a segunda pergunta A potência de eixo da turbina É transmitido para as rodas do carro? Porque se eu estou aumentando A potência Em tese Um carro turbinado Ele tem mais potência Do que um carro aspirado Aí a resposta É quem tem um pouco de conhecimento Daqui a pouco a gente vai mostrar uma foto A turbina é alguma coisa Não é muito grande Não Então não existe Nenhuma ligação Entre o eixo da turbina E as rodas Então vem A terceira pergunta Então por que o carro Com motor turbinado Tem mais potência Do que um carro Com motor convencional Que é o chamado Motor aspirado Bom Vamos lá É muito simples Na verdade Não existe um carro Com motor com turbina E sim Carro com turbo compressor Vamos ver o que é isso Então na verdade Eu tenho turbina no carro? Sim eu tenho Mas não é só isso Que eu tenho nesse sistema O que eu vou ter na verdade O turbo compressor Ele é constituído por duas máquinas Uma turbina Que é o que todo mundo fala Que é a parte do turbo Da palavra E eu tenho um compressor Então eu tenho duas máquinas Que compõem o chamado Turbo compressor Ou simplesmente O que o pessoal Vulgarmente chama de turbo E aí o que acontece? A turbina Ela vai extrair a energia Do gás do escapamento Que sai Do resultado da queima Do motor E essa energia Extraída Ela fornece Para o compressor Então a função Da turbina Na verdade É gerar A potência de eixo Ou seja Transformar a energia Extrair a energia Que eu tenho no gás E passar Para Transformar isso Em potência de eixo E aí O que o compressor faz? O compressor Pega essa energia E transforma A energia Em potência de eixo Então o compressor Recebe essa energia Na forma de potência De eixo E comprime O ar E daí? E daí? O que acontece? Com uma quantidade Maior de ar Se eu comprimo o ar Eu vou conseguir jogar Mais ar Dentro Da Câmara de combustão Dentro Lá do cilindro E aí o que acontece? Quanto mais ar Mais combustível Eu posso jogar Quanto mais combustível Eu posso jogar Maior vai ser a potência Então o segredo Está aqui Justamente nesse ponto Eu comprimo o ar Eu faço caber Mais ar Dentro do cilindro E jogo mais Combustível Que vai me trazer Mais energia É a única forma De Entre aspas No mesmo espaço Eu conseguir Estar em mais potência Eu tenho que colocar Mais energia Da onde vem A potência Do motor Vem do combustível Então Ou eu coloco Um combustível Com poder calorífico Maior Que aí é a propriedade Que diz Quanto mais energia Tem um determinado combustível Ou Eu consigo jogar Mais combustível E como que eu consigo Jogar mais combustível? Fazendo a compressão Do ar Vamos para frente Então aqui tem O equipamento Duas fotos Que a gente selecionou Aí na internet É Basicamente São o mesmo O mesmo Equipamento Tanto da direita Como da esquerda E eu tenho Os dois interligados Veja aqui Eu vou ter um eixo Só porque a turbina Vai aproveitar A energia Que eu tenho No gás E o compressor Vai transformar Essa energia Em mais Ar Comprimindo esse ar Aqui tem Uma vista cortada Que a gente chama E onde está A parte vermelha Seria aí A parte da turbina Então eu tenho Um rotor Esse rotor O ar vai vir Por fora E vai Entrar no sentido Centrípeto Ou seja Vai Da extremidade Para o centro E vai sair No centro Do 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 sistema Enquanto Que o compressor É o contrário Eu admito o ar Pelo centro E ele sai Pelas extremidades Tendo um efeito Centrífugo Então ele é um compressor Centrífugo Que eu tenho aqui Bom Aqui a gente tem Então A simulaçãozinha Uma Uma ilustração Então o que eu tenho Cada hora Eu tenho Um pistão No caso aqui É um exemplo De um motor Com quatro pistões Então a cada momento Eu Tenho O lançamento De um pistão Jogando o ar Para fora O ar não O gás O resultado Da combustão Jogando para fora E aí É claro que Aqui Eu tenho Consigo enxergar Quando é um Quando é outro Mas na verdade Eu vou ter a rotação Em três mil Quatro mil Cinco mil Fm Dependendo Do regime Que o motor Está trabalhando E aí o que acontece O que está em vermelho É só para simbolizar Que ele é o ar quente Que está sendo expelido Pelo motor Então ele passa Pela turbina Ele entra No sentido Centrífugo É centrípeto No sentido De fora para dentro E sai pela extremidade E eu tenho Ao mesmo tempo Esse mesmo eixo No mesmo eixo O compressor Que é a parte azul Onde o ar Ele entra Na região central E sai No sentido Centrífugo Com isso Ele sai Comprimido Aí tem um Motivo Termodinâmico Daí Que eu não vou Entrar em detalhes E aí você consegue Injetar mais ar Dentro do combustível Se for o motor A gasolina Álcool Enfim Eu consigo Jogar Injetar Misturar Fazer a mistura Que acontece antes De entrar no cilindro Eu consigo Ter uma composição Ar combustível Maior Do que o motor Convencional Chamado Motor aspirado E daí Eu extraio Uma potência Maior Então eu tenho A região da turbina Que está em vermelho Tenho a região Do compressor Que está em azul E vou ter Esse Não sei se vocês Separaram Isso aqui é chamado Tal do Wastegate O que é isso aqui Nada mais é que Uma válvula De controle Aí é só Uma curiosidade Porque nem todo momento Eu preciso de potência Adicional no motor Então o que ele faz Essa válvula Abre E desvia Parte Desse Desse gás Que está vindo Do motor Lá Do escape Do motor E eu desvio E parte dele Só vai passar pela turbina Então eu gero Menos potência No eixo Do compressor E consequentemente Menos potência Ou uma taxa De Ar combustível Menor Então é só Para isso Eu só marquei aqui Só para fazer Uma curiosidade Digamos assim Bom pessoal Chegamos ao fim Se você gostou Compartilhe o vídeo Se você gostou Dê um joinha Se você quiser ajudar O nosso canal Você pode comprar Na nossa loja Fazer Ajudar Comprando Na nossa loja Magazinevoce.com.br Barra Magazine Engenharia e Companhia Tudo garantido Pelo Magazine Luiza Entra na loja Escolhe seu produto Compra E você vai estar ajudando A gente A produção edição Foi eu mesmo Que montei Elaborei As imagens E a ilustração Veio da internet Beleza pessoal Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau